Fala meus queridos, beleza? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leonardo David, trabalha em casa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Bom meus queridos, eu resolvi compartilhar esse vídeo aqui com vocês para mostrar para vocês a minha evolução, estou muito feliz, estou realizando um sonho desde moleque praticamente, comprar uma cadeira de qualidade, uma cadeira gamer, quero compartilhar com vocês como que foi a minha primeira cadeira, a primeira cadeira foi essa aqui meus queridos, eu comecei nessa aqui, vou filmar sozinho né, a primeira cadeira que eu comprei para me usar no meu computador foi essa aqui, bem simples, aí depois eu peguei lá da Saulo, foi evoluindo um pouquinho, aí depois comprei umas duas dessa aqui né amor, comprei umas duas, a primeira eu paguei uns 350 reais, aí não durou muito tempo também, depois comprei uma de... durou nem um ano, nem um ano, aí eu comprei essa aqui depois, ó, coloquei essa aqui para ficar melhor, mas pode ver que está um pouquinho no corte, ó, bom uma alimento pessoal, não também não funcionou muito bem comigo, agora eu estou investindo numa cadeira pessoal, de qualidade, entendeu, porque eu sei que tipo assim, coluna a gente só tem uma, eu estava com uma puta dor na coluna, uma puta dor nas costas, ia dormir às vezes, estava com uma puta dor nas costas, porque pode ver, ó, essa aqui eu fico um pouquinho de lado, ó, pode ver como que estava já, estava querendo me trocar já, mas estava pesquisando, eu falei qual cadeira eu vou comprar, essa aqui está um pouquinho até tortinha, tá ligado? Mas é a postura, né galera, também, porque eles têm também o tortinho. Aquele jovem também, a galera que estava de boa, leitava, aquele seriadinho e tal. É muito tempo, né amor, são muitas horas. É, são muitas horas no PC. Aí eu falei, eu vou, eu vou, entendeu, e tudo isso aqui, meus queridos, é tudo do marketing digital, entendeu, hoje eu estou olhando para uma cadeira tipo de mil reais para usar em casa, tá ligado, tipo, que é um conforto, porque coluna a gente só tem uma, cadeira pessoal, a gente pode trocar, entendeu, então vamos investir na nossa saúde, nós que ficamos em casa há um tempão, aqui eu estou com o mesmo PC, né amor, o mesmo PC que a gente começou, pode ver pessoal, a mesma coisa que a gente começou, o mesmo PC, para vocês verem que tipo assim, é começar com o simples, entendeu, começar com o que você tem. Eu tenho alunos hoje que começam com o celular, alguns outros alunos que já tem um notebook, outro PC, mas faz o melhor na condição que você tem, meus queridos, entendeu, é só evolução, é um passo de cada vez, né amor, quer falar alguma coisa? Tá na hora de trocar essa mesa também, né? É, tá na hora de trocar a mesa também. Próximo passo. A mesa, o teclado, o Breno fica puto, fica, ó, os dois ficam, ah, isso aqui, troca, troca, agora eu vou trocar, mas, agora é a cadeira, então vamos ajudar a gente a montar, pessoal, vai com a gente como vai ser, tá bom? É que você é bom o trânsito, né amor, só, vou colocar e explicar pra gente, tem que montar, tem que montar essas coisas em casa, é ali, pessoal, ah, né amor, tem paciência nova, que me ajuda a montar. Desligamos. Pera aqui, mano, quando tripega, é um tripega, pessoal, esse aqui é um tripega, eu compreendo. Eu sinto, pra gravar meus vídeos, ó, quando eu saio, ó. O Alain Poveda precisa de um desse. O Alain, né? Tipo assim, tá segurando com a mão, você não pega um pouquinho, só precisa. Parece até um terremoto lá no vídeo dele. Parece terremoto, você lembra, né? É com estabilidade. Então tamo junto, pessoal, acompanha com a gente, é nóis. Aqui é assim, pessoal, é só ela que faz, se eu mexer, ela vai ficar brava, entendeu? É assim, é só ela que faz. Ele vai ajudar, deixa, mas deixa que eu faça. Lógico, ele foi montar o negócio ali e montou. Tá apanhando. Não conseguia montar, ainda fui querer ajudar e ele achou ruim. Depois ele faz, tem que colocar dozex, a gente vai colocar nada. É assim, pessoal, aqui em casa é assim, ó. Tá vendo? Quem manda aqui é mulher. Como que é, amor? Essa cadeira é o quê? Que nem o marketing? É igual o marketing. Por quê? É igual tudo na vida. As vezes é uma coisinha que tá errada, que tá fora do lugar. A gente montou essa parte facinho e essa daqui a gente não tava conseguindo montar. Era só um ajuste aqui, ó. Só aqui que tava torto. Aí agora a gente foi, arrumou, tirou tudo, colocou tudo de novo. Aí foi fácil pra arrumar, mas porque tava no lugar certo. Uma coisinha que tá fora do lugar e é o suficiente pra fazer você não ter resultado. É igual no marketing tal, né amor? É um detalhe. É um detalhe que você faz, que você deixa de fazer no seu negócio que vai tirar seus resultados. Buga tudo. Buga tudo. Muito bom, mozão. Tamo de novo. Tá bom, vamos gravar agora. Depois a gente namora. Tá bom. Ó, você tá vendo, pessoal? Eu faço. Tô brincando, rapaziada. Então esse é o vídeo de hoje. Vem cá, moça. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que... Senta devagar pra não quebrar a cadeirinha. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou da cadeirão, viu? Boa, né? Maravilhosa. Boa, pessoal. De primeira impressão, já gostei. Minhas costas ficam certinhas aqui. Tipo, a minha perna fica retinha na cadeira. A minha... Minha cabeça aqui, meu pescoço fica certinho aqui, tá ligado? Apoiado. Apoiado, ó. Fica apoiado certinho, ó. Tem mais conforto. Aqui atrás também tem um negocinho, ó. Tipo, uma espuminha também, ó. Deixa eu levantar a mão. Melhor. Vou mostrar pra eles. Ó, tem essa espuminha também, que ajuda também na lombar. E é isso aí, né, mozão? Vem cá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa aquele like pra aportar nesse seu canal. E eles não esquecem do marketing, ó. É do marketing. Mandaram um chaveirinho e um adesivinho. Um adesivinho. É o marketing, né, mozão? E nós estávamos falando também do marketing, né? Você viu... Ah, eu passei pra eles também, né? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo, família. É nóis! Tchau! 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 Tchau!